Diana Marquês Guerra exibe barrigão de e recebe onda de elogios, divina. Diana Marquês Guerra está quase, quase a ser mamã, fruto da relação com Diogo Lopes. Agora tem mostrado o barrigão nas redes sociais. Diana Marquês Guerra, de 32 anos, tem recebido uma onda de elogios divina. Diana Marquês Guerra, sempre linda esta mamã, e fotos maravilhosas, está belíssima, maravilhosa. És tão bonita, super bonita e wow são apenas alguns dos exemplos.